Sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TVSB Notícias. Hoje é sexta-feira, hein? Sextou! Dia 1º de abril de 2022. É a última edição aqui do nosso Jornal. Muita gente aí triste, muita gente aí lamentando, né? Mas olha, não fiquem tristes. A vida é assim, são de projetos. E projetos a gente tem que estar sempre... Eu falo que a mamãe sempre fala assim, né? Que a gente cria os filhos é pro mundo, né? É a última edição do Jornal da TVSB Notícias. Foi um prazer estar aqui junto com vocês, né? Faz fazer o quê? A vida é assim. Agradeço a todos os nossos colaboradores, né? O pessoal aqui da Brasil Comunicação. O que foi? Hã? Ah, é? Ah! Tá todo mundo rindo, é isso? Todo mundo é... Ah, tá preocupado. Pegadinha do Nilson Araújo. Hoje é dia 1º de abril, dia da mentira. Mas, ó, já tinha muita gente dando graças a Deus aí, hein? Tinha muita... É... Muita gente falando, ah, graças a Deus, né? Mas, ó, vou falar uma coisa pra você que falou assim, Nossa, ainda bem, né? Você vai ter que me engolir, viu? Você vai ter que me engolir muito ainda, viu? 1º de abril, dia da mentira. Obrigado pelo carinho. Vamos juntos aqui na edição desta sexta-feira. Olha aí que maravilha. Final de semana maravilhoso. Você participa, você denuncia. Flagrantes. Problemas no seu bairro, na sua rua. 99782-4426. 99782-4426. É o nosso canal pra você interagir aqui junto conosco. Tem também pra você compartilhar o nosso programa de hoje. Se inscreva no canal da TV SB Notícias. Clique no gostei e ative o sino. Pronto, aí, ó, já estamos no ar. Então, vamos pra frente que atrás está cheio de gente, meu povo lindo. Hã? Olha, a Polícia Civil de Americana realizou uma operação nesta semana contra furto e roubos de veículos em nove cidades aqui da nossa região. Ao todo, foram aí 12 pessoas que foram presas e 14 motos, 3 carros e R$ 8 mil em dinheiro, além de celulares e peças de veículos apreendidos. Imagens aí da Polícia Civil de Americana que você acompanha a ação batizada de Operação Expresso de Lata 2. Resultou em 59 mandados de busca e apreensão e de prisão em casas, desmanches e lojas de peças em Americana, Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Limeira, Valinhos, Nova Odessa, Votorantim, Fernandópolis e Cosmópolis, né? Tá aí, olha. Essa operação, operação, como é que é? Batizada de Expresso Lata 2. Parabéns aí à Polícia Civil da cidade de Americana. Faz um excelente trabalho, né? O sistema de inteligência da polícia é fenomenal, fenomenal. É o que eu falo, só falta mais estrutura, mais operacional, mais agentes ali, mais valorização às polícias do nosso país. Mas em falando de valorização, veja só, o governo do estado de São Paulo anunciou, veja aí, anunciou nesta semana, a instalações da Delegacia da Defesa da Mulher online, a TDM online e da Delegacia Eletrônica. Os novos espaços foram investidos aí, R$ 1,6 milhão, fruto de um chamamento público com empresas privadas. E quem faz o anúncio é o governador do estado de São Paulo, João Dória, que traz aqui os depoimentos. É da delegada, é isso? A delegada é a doutora Jamila Ferrari, é a delegada geral, né? É da DDM e também do delegado da... Geral da Polícia Civil, tá? Você vai acompanhar aqui agora, no Jornal da TV SB Notícias. Doutor, é Rui Ferraz, é isso? Então, põe na tela aí. Nós sabemos que, durante a pandemia, foram necessárias a criação de ferramentas específicas para a proteção da mulher que não podia sair de casa. E a DDM Online foi uma dessas ferramentas criadas, graças ao senhor, ao doutor Rui e ao general Campos. E, por conta do maravilhoso serviço prestado, veio para ficar. Tenha certeza, governador, que nós estamos agradecidos. Nós estamos também, todas e todos, que trabalham aqui na DDM Online, prontos para servir a população, principalmente as mulheres vítimas de violência. A DDM Eletrônica e a Delegacia Eletrônica, são modelos, não só para São Paulo, não só para o Brasil, mas para o mundo, governador. Hoje pela manhã, uma colega secretária nos liga sobre um fato que estava ocorrendo. Eu falei, você resolve isso agora, por ter resolvido ontem. Basta acessar o seu computador. Estou muito feliz aqui com essa inauguração da DDM Online, a Delegacia de Defesa da Mulher. Também as novas instalações dessa delegacia. Obrigado pela presença de todos. Vou passar aqui para a nossa Jamila, que é a nossa coordenadora geral dessas delegacias. General Campos, hoje é a tarde das mulheres. Nós aqui temos que silenciar, agradecer e aplaudir. Servidores das agências do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS estão de greve aqui em Santa Bárbara do Oeste e na cidade de Limeira. Os médicos peritos, essa informação já foi passada ao Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência Social do Estado de São Paulo. De acordo com a diretoria regional da entidade, em Limeira, a paralisação inclui tanto os médicos quanto aos funcionários do setor administrativo. A adesão não é total, mas devido ao movimento, a chefia da agência informou que não consegue absorver a demanda e vai fechar. Acrescentou o sindicato. Agora, aqui em Santa Bárbara do Oeste, de acordo com a diretoria sindical de sua área de cobertura, a adesão é total e as perícias médicas estão todas suspensas. A média de atendimentos presenciais na agência de Santa Bárbara do Oeste foi de 928 pessoas por mês. Então, está aí, é paralisação total dos médicos peritos aqui em Santa Bárbara do Oeste. Vamos ver até quando vai isso aí, né? A gente vai continuar acompanhando aqui todos os detalhes e passando para vocês aqui no portal SB Notícias e pela Rádio Brasil AM 690 e também em 81,9 FM. Eu quero fechar aqui o nosso jornal de hoje com essa festa que nós tivemos aqui no início da semana. A Rádio Brasil, o Grupo Brasil de Comunicação, oficialmente anunciou a nossa transição para o FM. E várias pessoas, várias personalidades, celebridades, autoridades passaram por aqui para prestigiar esse anúncio. Quem fala conosco primeiro é o historiador Angolini, é isso? Então, põe na tela aí, viva o FM! Eu queria, nesse dia tão especial, parabenizar a Rádio Brasil. Eu que a conheço desde 1955, precursor, assim, depois de uma rádio clandestina que tinha na cidade, né? Em 1955, a cidade ganhou a Rádio Brasil na Rua 15. Foi um acontecimento muito especial para Santa Bárbara, em que toda a população ouvia a Rádio Brasil, que era a única forma de comunicação com toda a população. Parabéns, Rádio Brasil! Oi, minha gente, aqui de Santa Bárbara, do Oeste e Região, Sérgio Luiz, do Morada Sertaneja. Seja bem-vinda, Brasil FM. Agora tem a AM 690 e está chegando Brasil AM 81.9. Um abraço! Eu sou a Sueli Vidotti, apresentadora do programa Rancho do Edgar Curunu da Brasil, que todos os domingos, das 6 às 8 da manhã, já há 19 anos no ar, que a gente divulga o nosso folclore paulista em convite da Rádio Brasil, do Paulo César Delbu e de Francisco Delbu. E até hoje, graças a Deus, só tenho que agradecer. E parabéns pela conquista. Pela conquista dessa... 81.9. Parabéns, Paulo César Delbu. Agora é FM, 81.9. Quero parabenizar o Paulo Delbu, que é o diretor nosso, por esse grande passo na comunicação da Rádio Brasil. Migrando para o FM, 81.9. E todos os sábados eu estou aqui na Brasil, em 690 AM, e no FM agora, com o programa Brasil Sertanejo, das 19h às 21h. Um abraço! Parabéns, Rádio Brasil! Está aí, a Rubi de Abreu. É sempre no estilinho dele ali, né? É sempre na categoria. Ei, Rubi, um abraço para você, viu? Tudo de bom. Acabou? Então, vamos embora. Obrigado. Bom fim de semana para você, conte conosco. Mais informações você tem aí no portal SB Notícias, daqui a pouco às 11h, dentro do programa Espaço Aberto. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau! Até a segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho